Música 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 A gente pode correr azul 20 anos, 63 kg Vamos, tem que vir, tá em reparte, chamamos, Giovana! Vamos, tem que vir, tá em reparte, chamamos, Giovana! Vamos, tem que vir, tá em reparte, chamamos, Giovana! Vamos, tem que vir, tá em reparte, chamamos, Giovana! Vamos, tem que vir, tá em reparte, Giovana! E vamos fazer um convite a sua adversária. Foi um 18 ano, pesando 63 quilos Equipe Joguete Lara E aí No end of the news I was doing to the best Just trying to lose I'm a mess, I'm a mess, oh yeah But I'm playing for peace My hand is giving I'm a mess, I'm a mess, oh yeah I'm a mess, oh yeah I'm a mess, oh yeah Um é saquetinha, um é saquetinha! 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Ação!